Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal Kelly Chocolates. E hoje eu vim ensinar pra vocês uma receita que vocês vivem me pedindo. É a receita do meu famoso brownie. Esse, ó, gente. Esse brownie aqui, ó. Que tem casquinha em cima, que é molhadinho, molinho, perfeito. Então, se você quer aprender a fazer essa receita maravilhosa, bora lá comigo? E agora chegou o grande momento de eu te passar todos os segredos do meu brownie perfeito. Aquele brownie que vocês vivem me pedindo a receita. Então, sem mais delonga, vamos começar derretendo o nosso chocolate no micro-ondas. Eu estou utilizando 250 gramas de chocolate ao leite Nestlé e 150 gramas de chocolate meio amargo. Chocolate derretido. Vamos adicionar a nossa manteiga em temperatura ambiente. São 250 gramas de manteiga. E vamos levar novamente no micro-ondas pra terminar de derreter. Manteiga e chocolate bem derretido. Vamos colocar na batedeira. Depois que nós derretemos o chocolate e a manteiga tudo juntinho, tá tudo certinho. Vamos colocar na batedeira pra bater e virar um creme bem cremoso. Misturou bem, vamos adicionar o nosso açúcar. 200 gramas de açúcar cristal. 6 colheres de cacau, 50%. 4 colheres de trigo. E vamos adicionar 4 ovos. Lembra sempre de quebrar separado, pra que não aconteça de você quebrar nenhum ovo estragado no meio da sua receita. A única coisa que a gente tem que fazer separadamente é derreter o chocolate e a manteiga. O restante nós só vamos adicionar tudo junto na batedeira e bater por mais 2 minutinhos. Uuuuh... Olha o porquê que vocês tem que quebrar os ovos separados. Ui, que nojo. Já quebrei o quarto ovo aqui. Esse está perfeitinho. Podemos colocar na nossa batedeira. E ligar e bater por 2 minutinhos. E não, gente. Receita de brownie não vai fermento em pó. Porque se colocar fermento em pó, não seria brownie, seria bolo. Deu uma batidinha? Você desliga a sua batedeira e dá umas raspadas na lateral. Porque o cacau tem o hábito de subir tudo, né? Pra ficar tudo muito bem misturadinho. Bem unido. Pra não ter nenhum desperdício. Agora é só deixar bater. Massa batida, prontinha, maravilhosa. Vamos colocar ela na nossa forma. Eu vou dar uma untadinha embaixo. E só. Porque a nossa massa já é bem concentrada com gordura, né? Tem bastante gordura. Tem manteiga, tem a gordura do chocolate. Então, ela não corre o risco de grudar muito fácil. Gente, olhem a perfeição dessa massa, desse brownie. Sim, gente. Esse é o brownie que eu vendo na minha doceria. Que faz o maior sucesso. Que é maravilhoso. Que é suculento. Que é perfeito. Então, se você quer comer esse brownie, que eu faço maravilhoso, segue a receita, passo a passo, conforme eu passei os ingredientes. Manteiga, cacau 50%, chocolate, não tem necessidade de ser o Nestlé, mas que seja um chocolate de boa procedência. Um chocolate puro, um chocolate bom. Ok? Fazendo isso, você vai comer um delicioso brownie. Mais uma dica. Você pode jogar uns M&M. Eu acho que vou jogar uns M&M. Gotas de chocolate. Ou, agora, você pode também adicionar as oleaginosas. Que são as castanhas, as nozes, que tem gente que gosta muito. No caso, eu só vou adicionar umas gotas de chocolate e M&M. Ah, antes de adicionar os meus M&M, vou convidar você que ainda não me segue, não curte a minha página, pra vir aqui, ativar o sininho, se inscrever no meu canal, deixar um curtir aqui na nossa receita maravilhosa, um comentário bem bacana, porque vocês não fazem ideia, gente, do quanto isso nos ajuda. Então, se vocês querem continuar recebendo essas receitas de forma gratuita, feita com todo amor e carinho, dá uma forcinha aí pra gente, tá bom? Agora eu vou adicionar os nossos M&M. Resolvi não adicionar gotas de chocolate, vou adicionar só M&M. Gente, olha que coisa mais linda que ficou o nosso brownie. Então, agora que já está tudo prontinho, nós vamos levar ele pro forno, pra assar a 180 graus no forno, lembrando de estar pré-aquecido pelo menos por uns 15 minutos. Então, quando você começar a fazer sua receita, você já liga o seu forno a 180 graus. Aproximadamente 30 minutos. Vou ensinar depois a técnica de como você vai saber que o teu brownie vai estar pronto e não vai passar do ponto, tá bom? Brownie pronto, ficou 30 minutos no nosso forno assando e agora eu vou mostrar pra vocês qual que é o ponto perfeito dele. É quando eu enfio o palito e esse é o ponto, gente, tá vendo? O palito não saiu melecado, saiu ainda com uns grudadinhos de brownie, são pedaços de milho e molinho. Agora é só esperar esfriar pra gente poder comer. E o palito também não pode sair limpo, ó, que nem aqui, ó. Eu vou colocar o palito agora aqui na beirada, onde ele assa mais. Ó, o palito saiu sequinho. Isso daqui vai servir pra gente fazer aquele famoso veneno, sabe? Daquele confeiteiro que vende aquele brownie maravilhoso. São as bordinhas. E o meio a gente vai comer ele molhadinho maravilhoso. Gente, eu tô utilizando esse cortador aqui, mas vocês podem cortar ele com uma faca, tá? Isso daqui é bom quando você quer padronizar, fazer aquele sanduíche de brownie, é ótimo. Olha só que molinho, vocês viram? Olha a perfeição desse brownie, gente. Que maravilhoso. Gente, e essa é a minha receita do meu famoso brownie. E essa receita é maravilhosa. Ela combina com muitas coisas. Você pode servir ela com sorvete, pode montar aqueles copos da felicidade, pode fazer o sanduíche de brownie. Você viu que brownie perfeito? Olha só, gente. Isso é um brownie perfeito. Formou a casquinha por cima e ele continua molinho no meio. Olhem isso. Que maravilha. Meu Deus. Quentinho ainda. Tá tão molinho, gente. Chega a estar quebrando. Olha que maravilhoso. Nossos M&M não derretem. Isso daqui é a primeira maravilha do mundo. Com toda certeza. Gente, isso aqui é maravilhoso. E pra você que ficou aí durante todo o nosso vídeo, teve essa paciência de me aturar, por um bom motivo, né, gente? Porque eu só trago receitas gostosas pra vocês. Eu agradeço muito. E se você ainda não se inscreveu, não curti, deixa um curtiu aqui. E se inscreva no nosso canal, ativa o sininho pra sempre ser notificado das nossas novas receitas. E beijos e até a próxima.